De Araguaia Construções, a melhor loja de material para construções em Araguaína está à sua disposição com tudo que você precisa para construção e reforma, vem para a Araguaia! Chegou a sua hora! Promoção Fecha Mês da Araguaia Construções! Cerâmica 44x44, bold, R$ 24,90. Cerâmica retificada. Essa daqui, 54x54, R$ 27,90. E essa grandona, 74x74, por apenas R$ 33,90. Aproveite! Promoção Fecha Mês da Araguaia Construções! Araguaia Construções, Avenida Filadélfia, Setor Jardim Esplanada, telefone 3321-2552.